Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer o vídeo de mostrando os meus sapatos preferidos, que vocês me pediram muito. Mas antes eu tenho uns avisinhos, agradecimentos, um monte de coisa pra vocês. Então eu acho que esse dia vai ficar um pouquinho grande. Mas enfim, primeiro avisinho. É que assim, agora gente, eu tô numa parte, né, do terceiro colegial que vai tá um pouquinho mais difícil porque tá aumentando muito... acho que a câmera tá torta. Eu tô tendo muita matéria. Então assim, o que eu decidi, que eu não vou mais... E que realmente eu preciso muito focar... Ai, meus cílios estavam aqui grudados. Enfim. Eu decidi que eu vou focar mais na escola, tá? Então eu não vou poder ficar postando duas vezes por semana, tá? O que eu vou fazer? Eu vou postar vídeo todo sábado ou todo domingo. Todo sábado ou domingo vai ter um vídeo novo, tá bom? E assim, vocês me mandarem comentário, né, né? Eu só vou responder também de sábado e domingo. Por isso, assim, se vocês quiserem falar comigo, vocês falam comigo ou pelo Twitter, que é arroba, má com dois A, fé com dois E, barbosa. Ou pelo Facebook, que eu vou deixar o link aqui embaixo, como eu deixo todos os vídeos, tá? Eu também não tô dando conta de responder todos os comentários, porque eu tô estudando muito. Então era muito difícil mesmo. Então espero que vocês me entendam, mas eu juro que eu leio todos os comentários que vocês me deixam. Mas às vezes eu acabo não tendo tempo de responder. Mas eu leio todos, tá? Outra coisa é que eu tô muito feliz, muito feliz mesmo com o meu canal. No começo eu sei que foi bem difícil. Era muito difícil. Eu consegui, assim, 10 inscritos por mês. Era muito difícil. Agora eu tenho uma média de 10 inscritos por dia. Eu tô muito feliz, porque eu lembro, assim, que eu via meninas, assim, eu tinha 80 inscritos, eu via meninas com 300 inscritos. Aí eu falo assim, nossa senhora, como que elas conseguiram chegar tanto tudo isso? E agora eu tô com 1.300, 1.200, desculpa, eu não tenho muita certeza se é 1.200 ou 300 inscritos. E essas meninas estão com 400 inscritos. Tipo, eu passei elas. E, assim, eu tô muito feliz mesmo, porque, assim, eu sei que não é por causa do sorteio. Porque eu vejo, mesmo no canal dessas meninas, eu vejo que o sorteio delas não renderam tantas pessoas como rendeu no meu. E como tá rendendo e não tá tendo sorteio. Então eu tô muito feliz mesmo. Pelo menos, assim, parece que vocês estão gostando do que eu tô fazendo. Eu tô muito feliz, eu quero agradecer muito a vocês. Que eu vou fazer um sorteio bem recheado, assim, pra agradecer tudo, todos os carinhos que eu tô recebendo de vocês. Que isso é muito importante pra mim. Bom, agora, o que eu for lembrando, eu vou falando e vou mostrar os meus sapatos. Ah, outra coisa, gente, para de me cobrar os vídeos. Eu tô, tudo que vocês me pediram, eu anoto e vou fazer. Então para de me cobrar, porque eu tenho muito vídeo pra fazer. E eu vou fazer ainda aos poucos. Me pediram também pra fazer vídeo de mostrar as minhas roupas, o que eu gosto de passar e tal. Eu vou fazer, porque eu amei essa ideia. Não lembro como é o nome da pessoa que me pediu, mas foram mais de uma pessoa que me pediu. E eu vou fazer, porque eu adorei essa ideia, tá? Começar pelos sapatos. Eu escolhi os sapatos que eu mais uso, ou que eu usei muito e que eu acho eles lindos. Eu sei que muitas meninas que fazem essa tag, esse responde esse negócio do sapato. Muitas meninas pegam sapatos, assim, só pra mostrar que tem, sabe? E eu não quero isso, eu quero mostrar realmente o que eu uso muito, tá bom? E o que eu uso, eu já usei muito. Outra coisa, eu tenho bastante sapato de salto, assim, eu acredito que eu tenha bastante, porque, assim, eu tenho 16 anos e eu acho que eu tenho bastante. Mas eu não vou mostrar pra vocês todos, eu só peguei três de salto, salto, que eu usei bastante, que eu uso bastante. E depois se vocês quiserem que eu faça um vídeo só mostrando os meus sapatos de salto, vocês me pedem que eu faça. Já tô com quatro minutos, paro de falar. Bom, um sapato que, assim, gente, eu não gosto de tênis, não gosto, odeio usar tênis, odeio usar tênis, eu não sei porquê, eu não gosto. Então, às vezes, eu sempre vou pra escola, a gente não liga pro sapato estar sujo, porque eu ia lavar eles, mas esse ano de semana só que está chovendo. E esse ano de semana eu preciso gravar um vídeo pra colocar ou hoje, que é sábado, ou amanhã, que é domingo, pra vocês. Então, tá sujo. Um sapato que eu uso muito pra ir pra escola é o Eucrox. Eu amo ele, as pessoas falam que é feio, sei lá, eu acho que ele não é muito bonito, mas eu amo que ele é super confortável. Faz muito tempo que eu tenho, gente, pra vocês terem uma noção como dura. Por mais que seja de borracha, sei lá, dura muito esse sapato. Tipo, aqui já tá bem gasto, dá pra ver, assim, que ele tá bem gasto mesmo, a sola, assim, dá pra ver que ela tá bem gasta. O meu sapato, esse aqui, é o 36. Só que fica muito grande no meu pé, então eu acho que seria o 35 mil. Mas fica grande, mas eu uso mesmo assim. No frio da praça também eu uso com meias, mas eu prefiro usar tênis no frio, porque eu tenho muito frio no pé. Bom, a minha escola não tem esse, tipo, regra que precisa usar tênis, eu posso usar o que eu quiser. Então eu vou muito de Crocs pra escola e eu amo usar Crocs. Outra coisa que eu sei que eu vou muito pra escola é de chinelo. E eu vou muito com esse chinelo aqui, que foi a minha amiga que me deu, ele é de oncinha, porque eu achei ele lindo. Ele, esse aqui é o 35 ou 36, fica certinho no meu pé. Ele é muito lindo de oncinha, tá bem gasto pra também, como vocês podem ver, mas eu amo ele. Eu tenho vários, eu tenho muito chinelo, Gaiana, muito mesmo. Também se vocês quiserem que eu mostre, é só me pedir. Mas eu amo eles, eu vou muito de Crocs e de chinelo pra escola. Eu vou de tênis também, que eu não peguei, porque eu não uso muito ele. Mas o que eu mais usei é isso. Bom, agora, assim, pra sair. Quando eu tenho que sair, assim, pra... Não precisa ir chique, assim... Enfim, vocês entenderam. Eu uso essa sapatilha minha aqui, que eu também amo. Eu uso muito, muito, muito ela. Ela é linda, ela é da Moleca. Eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Ela é muito linda, ela também tá suja, porque eu uso muito ela. Mas eu acho ela uma gracinha. Ela combina com a maioria das minhas roupas, porque eu tenho muita roupa rosa. E também, a roupa azul combina muito com as minhas roupas. Eu uso, tipo, muito ela, muito mesmo. Eu tô olhando, assim, porque tá acabando o tempo. Eu quero ver pra não ficar falando. Enfim. Um sapato, que ele é, assim, super recente, mas que eu tô usando muito ele. Assim, quando eu saio, é... Tipo, pra um lugar que dá pra usar esse tipo de sapato, eu tô usando. Porque, gente, eu tô muito apaixonada por ele. Que é o meu espadrille. Não sei se fala assim, desculpa se eu estiver falando errado. Esse daqui. Eu comprei ele faz muito pouco tempo, mas eu já tô usando muito ele. Acho que as pessoas não aguentam mais vir usando ele, porque eu estou apaixonada por ele. Assim, quando você vê, assim, ele não parece tão bonito. Ele é da Fina Estampa, coleção Fina Estampa. Quando você olha, assim, ele, você... Não parece ele tão bonito, mas no pé, gente, ele fica uma graça. Tá até bem sujo, de tanto que eu tô usando ele. Eu vou tirar uma foto de cada um desses sapatos no pé e vou pôr no blog, tá? Pra vocês verem. Ó, ele é muito lindo, eu estou apaixonado por ele. Bom, agora, gente, eu vou explicar pra vocês uma coisa. Ai, peraí que vai acabar o tempo, então eu vou descarregar a câmera. Bom, meninas, agora voltando. Foca a câmera. Focou. Bom, assim, na minha cidade, gente, não tem muito lugar pra sair. Isso é uma merda. Desculpa a palavra. Mas, assim, agora, eu comecei a sair, assim, com 14 anos. Quando eu tinha meus 14, assim, 12 anos atrás, né, que eu tinha 14, até meus 15 anos, assim, eu saía muito. Tipo assim, não assim, lógico, eu não saía todo final de semana, porque eu era novinha, né, eu sou novinha ainda. Mas eu saía bastante, tinha baladinha, tinha bastante festa, churrasco. Então, eu usava muito salto, tá? Eu parei de usar um pouco salto, porque as festas daqui da minha cidade começaram a ficar muito ruins. E eu não tinha bom lugar pra sair. Mas eu também uso. Só que eu uso com menos intensidade quanto eu usava antes. Mas, enfim. Um sapato que eu usava muito, que, assim, eu uso, assim, esse aqui. Ele é bem rosa, pink neon, assim. Ele é da Verazzi. Verazzi. Ai, não sei se vocês estão conseguindo chegar. Tá bem rosa, dá pra ver, né, aqui, ó. Aqui tá bem rosa. Tá até bem sujo. Aqui é até a cola, de tanto... Tá até desgrudante, de tanto que eu usava esse sapato. Ele é muito lindo. Ele, assim, tem a meia pata. Ele é aberto. Ai, gente, ele é muito lindo. E eu paguei... Eu lembro que eu paguei muito barato no sapato. Acho que eu paguei 80 reais. Muito barato. Outro sapato, assim, que eu usava muito. Minhas amigas já usaram muito ele. Foi esse daqui. Que é da Via Marte. Que quando eu vi ele na propaganda, eu vi ele na cor rosa. Eu fiquei apaixonada. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ele é... É esse daqui que tem aquele lacinho, ó. Ele é um salto 15. Uma meia pata enorme. Ele é muito lindo. Ele tá bem sujo. Porque... Ele é de camurso, então ele suja muito rápido. E eu uso muito esse sapato. Ó, de tanto que eu já usei ele... É que não vai dar pra vocês verem. Mas até que tá saindo... Se vocês conseguem enxergar. Enfim, eu usei muito esse sapato. Porque ele é meu xodózinho. Ele é um dos meus preferidos. Eu acho que esse aqui, de salto. Esses dois são os meus preferidos. E ele é muito lindo. Eu tô apaixonada por ele. Outro sapato que eu não usei tanto assim, mas eu usei bastantinho. Foi esse daqui, que é da Cetionello. Que tá da minha comprinha de dezembro. Não me engano. Se não me engano, gente. Esse daqui. Ele é todo vazadinho assim. Eu não... É uma sandália, né? Não é um sapato. Eu não tinha uma sandália assim. Ela é muito fofa. É mais pro verão, né? Já esse daqui é bem inverno. Eu usei bastante ele no inverno. Com uma meia calça. Ou até com... Ó, gente. Ele é muito lindo. Eu usava também com costadinhos. Aquele lá. Ficava super chique. Ó. Esse daqui. Gente, eu esqueci de pegar um sapato. Que tá aqui rapidinho. Outro sapato que eu usei muito foi essa bota minha aqui. Que até já saiu. Tanto que eu uso ela. Ela é muito linda. Deixa eu pegar outra aqui. Essa daqui tá saindo um negócio. Ó. Ela é linda. Eu usei muito ela no... Pra enrodeio também. E pra... É que eu só tenho... Eu tinha esse, mas uma preta. Mas essa aqui é a minha preferida. E eu usei bastante no inverno. Bom, meninas. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tirar foto de todos os sapatos do meu pé. Menos a bota. Colocar no blog. Então, vejam o blog. Aqui embaixo vai estar o meu form spring. E tudo que eu sempre deixo. Beijo. Até o próximo.